Salve guys, beleza? Aqui quem fala é o Vini e hoje eu vou ensinar a vocês uma tática da Porto Que é a tática 3-2 para o Bomb Site B, tá? Vai entrar 3,5 e 2 pelo B Trouxe aqui o Tainha pra ajudar hoje Salve galera Tainha e o Grande Peixe Então vamos lá Vamos aí ensinar, beleza? O começo da tática vai ser o seguinte Vai vir 3 jogadores para o B e vão dominar 2 desses jogadores serão jogadores que vão entrar B e um deles é um dos jogadores que vai entrar meio Sempre vai fazer o seguinte Vai abrir um pela esquerda e um pela direita O da direita vai dar o cover na casa e o da esquerda vai dar o cover no Conec B E aí vai ter o terceiro jogador que vai ficar mais centralizado para ele dar o cover para ambos os lados Entendeu? Ele vai ser o cara que vai ajudar mais rápido um ou outro Nunca deixe de mirar aqui porque escutou um passo aqui Porque você pode fuder seu time que o cara pode aparecer aqui e levar geral Então sempre fixa na casa e não tira a mira da casa ao não ser que o cara abra aqui na sua frente Sempre fixa Deixa o outro aqui dar o cover Chegando aqui vai ficar um jogador aqui escondido e pode ficar um aqui O jogador 3 ele vai cortar no Conec B Vai dar o clear no Conec B E aí viu que está tudo limpo? Pode fazer uma smoke aqui embaixo da ponte Beleza? E depois de fazer esse smoke ele vai aguardar o domínio dos outros dois que vão estar lá na ponte esperando Vou ensinar agora a parte dos outros dois jogadores que ficaram lá na marcação Os outros dois jogadores que não participaram do domínio no B Eles vão ficar aqui no começo de round Marcando um aqui para olhar o fundo A Ele pode ficar aqui também mais aberto Mas a minha dica é que ele fique lá Porque ele pode ficar mais junto do outro jogador E ter uma chance menor de morrer E o outro vai ficar aqui embaixo da ponte Olhando para ninguém ruxar por baixo da ponte Na hora que o terceiro jogador chegar lá no Conec B Fazer aquela smoke na porta do meio Esses dois aqui eles podem ir dominando o meio Já Vai olhar sempre todos os campers Para não ter nenhum problema de alguém marotar em vocês Tenta fazer o rush um pouco rápido também para não tomar costas do fundo E não dá muita bobeira para os caras perceberem que vocês já estão fazendo esse rush O jogador 4 Vamos colocar esse jogador aqui como jogador 4 Ele vai fazer smoke da base Vai mirar mais ou menos aqui nessa altura Segue aqui essa parte aqui Vira até aqui Vai andar e vai tacar smoke Ela vai cair lá na base Vai tampar a passagem para o cara que vai ruxar a base para o B E o cara não vai tomar do A O outro jogador Vai fazer smoke dele Vai fazer uma smoke na direita da ponte Para tampar a visão do A também Do cara que pode ficar ali na direita Após isso Agora eu estou sem flash Vai fazer uma flash lá na base E uma flash na esquerda da ponte Que é ali onde ele vai fazer Não tem segredo É só fazer uma lá na base E fazer uma mirando aqui nessa janela Que ela vai cair e vai bangar o cara que está marcando a esquerda da ponte Aí o outro do Konec B vai vir Vai ser o primeiro a entrar E já tem que cortar a esquerda Vai cortar dois esquerda Dois aqui pela rampinha Sempre tenta um Pelo menos Dá uma olhadinha aqui Para ver se não tem ninguém marotado Vai dando o clear Enquanto isso Um vai entrar aqui pela base O 3 e o 4 O 4 corta para a esquerda E o 5 corta a base É bom que vocês podem cercar o cara que está aqui E dar um clear a mais Enquanto isso Os dois jogadores que estão lá marcando o B Deixa eu plantar aqui para dar mais tempo para a gente Enquanto isso Os jogadores que estão aqui pelo B Eles já podem ir se aproximando mais perto da casa Minha dica aqui Tem duas coisas que você pode fazer Você pode subir E fazer uma flash Sei lá Uma flash Opa, peraí que eu caí Calma aí Acontecendo ao vivo aqui Pode fazer uma flash tabelada aqui Para ela cair dentro do bombe E bangar o cara do bombe Ou somente entrar E pegar o cara de costas Dando back para o meio Entendeu? Pegar pelo menos A informação de onde o cara está Para os caras do meio Já matar ele O do B sempre tem que entrar depois A primeira parte a entrar é ao meio O B é o segundo Porque a chance dele pegar o cara de costas É maior Beleza? Vou mostrar para vocês agora A parte do after plant Varia muito Varia muito De quantos jogadores vai ter vivo Para cada lado Mas aí vamos supor que Um jogador do meio morreu E Sei lá Sobrou 3 dos caras E 4 de vocês O plant mais usado Hoje em dia É esse aqui Tá? Eu vou fazer o plant aqui Agora não Vou deixar essa 4 jogada aqui Meio que Simbolizando o plant O plant mais usado Hoje em dia É esse aqui Por que ele é o mais usado? Porque ele pode ser visto daqui No marote Ele pode ser visto da janela Da casa Ele pode ser visto De quem vem da piscina também Não daqui Porque o cara agachou Ele já defusa Mas se você subir aqui nessa escada Você consegue pegar o cara defusando Agachadinho ali Tá? Você pode ficar ali na direita Que você vai ver também Então ele é o plant mais usado Hoje em dia Tá? E os posicionamentos Do after plant Pode ser o seguinte Com 4 jogadores Vamos supor que a gente tem 4 Pode fazer 2 jogadores aqui Pode fazer um cruzado ali na casa Fica 1 casa E 1 aqui Enquanto isso fica 2 aqui pro bombe Escondido Pode fazer um agachadinho aqui Vem cá Tânia Vai ficar um agachadinho aqui na caixa E um aparecendo Pra que isso? É meio que uma trap Ele vai agachar Olhar o máximo pro canto possível Lá no cantinho E o outro jogador vai ficar aqui Por que? Esse jogador aqui vai morrer O cara não vai nem se preocupar Em olhar se tem outro Então ele vai ser o jogador marote Vai ser o jogador surpresa Nessa marcação Enquanto fica os dois ali Pode ficar Pode ficar Um aqui no bombe Só olhando se passa a piscina E o outro aqui na caixa do vazio Pronto pra dar ajuda Pro cara que tá no bombe Pode também fazer Um aqui embaixo E um na escada Que é o cruzado mais comum Hoje em dia E pode fazer Também aqui Um aqui em cima E um aqui embaixo Que é uma posição muito Muito pouco usada Dificilmente a gente vê alguém Usando essa posição Mas ela é uma posição boa Que ela surpreende bastante Tá E é claro After plant Vocês estão O objetivo não é de vocês O objetivo é do jogador adversário Entendeu Então Não tem um porquê Você tentar dar uma de herói De louco Sei lá Botar a cara aqui na piscina Tentar trocar É desnecessário Tá Faz uma smoke Aqui Pra atrasar mais os caras Que é uma smoke Querendo ou não Ela bota um pouco mais de medo Porque O cara não vai tentar pescar alguém Entendeu Ela sempre dificulta mais Entendeu Então não sai dando a cara Tenta trabalhar o tempo da C4 O objetivo é da equipe adversária Que eles tem que defusar E não vocês Sempre tenta trabalhar desse jeito Situação 2x1 Uma das posições mais difíceis de se perder É quando fica um ali naquele manjado E fica um aqui na casa Porque um cobre o outro Entendeu Se ele pegar eu aqui na casa Ele mata ele aqui atrás da parede E se ele for matar ele lá Eu mato ele aqui Então é o mais usado hoje em dia Tá É Então é isso galera Espero ter ajudado vocês Obrigado aí pro Tainha Tá aí gravando comigo Valeu E Se você gostou Se inscreva Deixe seu like Curta minha página também Pra você Ficar por dentro De quando eu postar os vídeos Curte a página do Tainha aí Do Mano Peixe Entendeu É Isso aí Valeu Falou Vai precisar de um jogador Que fique aqui na caixa tripla Que é onde o mago tá E um jogador Que é aqui onde o Chacal vai ficar Que é aqui na escada A marcação